Olá, sou o Daniel Oliveira e no dia 26 de janeiro eu vou ministrar um Masterclass de 5 horas de duração no Instituto de Bateria Vera Figueiredo no projeto Batuca Beat. Bom, as vagas são limitadas e tudo sobre o curso está no site www.ibvf.com.br. Queria falar também que nesse projeto vão ter vários outros professores realmente top de linha, no nível mais alto e eu garanto que você vai poder melhorar muito a sua forma de tocar bateria. Você pode fazer sua inscrição também pelo WhatsApp no número 011 956857909. E claro, te vejo lá. Abraços!